Tudo bem, pessoal? Vamos mostrar hoje quanto custou a viagem de Lula para a China e o Oriente Médio. A viagem do presidente Lula à China e ao Oriente Médio custou R$ 1,8 milhão apenas com diárias e passagens aéreas para seguranças e assessores. A maior parte foi gasta com passagens, R$ 980 mil. Embora a comitiva presidencial tenha utilizado dois aviões de grande porte para acomodar a equipe de apoio e aliados políticos, totalizando cerca de 75 pessoas. A segunda maior despesa foi com diárias, num total de R$ 816 mil. Só os seguros de viagem custaram R$ 102 mil. A reportagem de Guilherme Grande, publicada na Gazeta nesta terça-feira, revelou a lista de passageiros, incluindo nove deputados, quatro senadores e cinco ministros de Estado, além dos presidentes da Embratur, Marcelo Freix, e da Apex, Jorge Viano. Os dados sobre diárias e passagens estão publicados no Portal da Transparência da Presidência da República, mas não estão todos no mesmo local. Os valores individuais de diárias pagas no exterior precisam ser buscados individualmente, em outras páginas do Portal. Estão sob sigilo as despesas com hospedagem, em hotéis de luxo, com alimentação da comitiva oficial e deslocamento do presidente, convidados e seguranças em comboios terrestres. Os serviços do exterior são pagos pela Embaixada do Brasil em cada país visitado. Também não são revelados as despesas com cartões corporativos durante a viagem, como serviços em aeroportos, alimentação a bordo e telefonia. Esses dados são mantidos em sigilo até o final do mandato do presidente da República, como prevê a Lei de Acesso à Informação, a LAI. No caso de hospedagem e restaurantes, não ocorre na prática a desclassificação das informações, ou seja, não há quebra do sigilo após o final do mandato do presidente. O Ministério alega que a busca desses dados demandaria muito tempo, com a ocupação de um número elevado de servidores. O Itamaraty também não permite a visita presencial aos seus arquivos. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.